Um homem de 36 anos foi preso depois de tentar matar a ex em Governador Valadares. A filha do casal de 9 anos presenciou esse crime e precisou de cuidados dos parentes. Esta faca foi a arma utilizada na tentativa de feminicídio. As marcas de sangue na garagem da casa onde o crime aconteceu, no bairro Vila do Sol, em Governador Valadares, mostram os sinais da crueldade. Segundo a polícia militar, o homem revelou a motivação do crime. Tivemos uma chamada que uma mulher havia sido esfaqueada pelo esposo. Chegamos ao local rapidamente, constatamos que ela realmente tinha sido esfaqueada. Ela quis terminar o relacionamento e ele não aceitando, pegou uma faca e desferiu golpes. O suspeito das facadas foi contido por vizinhos até a chegada da polícia militar. Ele não tinha passagem pela polícia e foi preso no local da ação criminosa. O autor foi contido pela população, efetuamos rapidamente a prisão do autor e a mulher foi encaminhada até o hospital regional. Testemunhas contaram à polícia que as brigas eram recorrentes. Neste episódio, os golpes de faca atingiram o rosto da vítima e causaram lesões profundas em um dos braços e no antebraço. Um ferimento leve no tórax também foi registrado. E o pior, tudo isso aconteceu na frente da filha dos envolvidos, de apenas 9 anos de idade. Ela ficou atordoada. A criança que presenciou a ação criminosa está sob cuidado provisório da prima da vítima. A criança que presenciou a ação criminosa está sob cuidado com o rosto da vítima.